A CIDADE NO BRASIL 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 PASSO . A CIDADE NO BRASIL . Só pode ser um pouquinho. Quando a gente chega em casa, a primeira coisa que eles perdem é ouvir ele. Ai, senhor. Eu quero fazer minhas coisas. Minha moça estava aqui. Eu tenho certeza. É hoje que eu fico com essa coluna. Meu Deus do céu. Meu dinheiro, moça. Passei aqui agora, moça. Vocês viram? Alguém viu aqui uma moça que caiu agora? Oh, moça, por favor, me ajuda. Minha moça. Todo meu dinheiro, moça, me ajuda, moça. Oh, meu Deus, o que será de mim, Jesus? Sem dinheiro agora, meu Deus. O que será de mim, senhor? Ai, me ajuda. As palavras já não servem mais. Nem o abraço, nem o aperto de mão, nem o abraço e nem o beijo. Virou tudo jogo e somos obrigados a jogar com toda a vida. O sentimento não toca mais os pelos e nem a pele. Não há temperatura ao redor da mentira. A simplicidade em que não se tornou muito chamativa. É mais simples deixar passar do que negar. Entre tentar entender e virar as costas, as palavras se tornaram tão fracas, repetitivas, repetitivas e desnecessárias. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, prefiro acreditar no mundo do meu jeito. Se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, prefiro acreditar no mundo do meu jeito. A gente vai fazer o seu elenco. A gente vai fazer o seu elenco. Essa aqui é? Flora. Vocês podem se apresentar. Natália. Flora. Mátima. André. André. Jhonas. Lúria. Cíntia. Mariana. Criciício. E Anne. E aqui tem um elenco da Manhã. Áurebé. Vídeo. A Lúria. Pereza Cristina. Obrigada, baby.